Bom dia! Não é bom dia mais, meus amores. Boa tarde! Nossa, meus amores, eu tô muito cansada, né? Trabalhei muito, fiz muita coisa já. Na alimentação do barriu a casa, lavei um monte de louça, já enxuguei, já guardei. E agora, hoje, meu esposo tá fazendo almoço. Eu abati um francaipira, né? Só que eu não mostrei pra vocês, porque já tá tarde, né? Já é mais de 12 horas. Mas o almoço hoje de domingo é especial. Meu esposo tá fazendo pra família toda, né? Tanto pra nós aqui, como pra minha mãe, pra tudinho. Minha irmã também veio, mas eu fiz dela, meu sobrinho. Então, a gente vai almoçar tudo reunido. Então, eu vou estar mostrando pra vocês agora o que é que ele tá fazendo, né? Fora o francaipira. E quando estiver pronta, eu vou mostrar tudo pra vocês. E Nadia não está aqui, meus amores. Saiu com o meu sobrinho. Fui lá na casa dele, mas voltam daqui a pouco. Até eu vou virar a cama pra mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores, o que temos hoje aqui pro almoço é esse arrozinho aqui, afogado. Essa panelada aqui, ó, grande. E aqui está o francaipira, né? Tá aqui sonhando. E agora, vou mostrar pra vocês o macarrão. Ele ainda vai passar na verdura, né? E, meus amores, eu vou mostrar pra vocês, ó, que ele comprou as constas que eu queria, ó. Tanto a grande como a pequena, né? Pra tá cozinhando. É muito boa, ó. Eu amei. Tem a menorzinha, né? Então, ó, tá aqui a todo vapor nosso frango caipira. E quando estiver tudo prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá, meus amores? Então, meus amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que está o nosso frango caipira. Vou mostrar aqui com essa concha. Eu não sou esquerda, não tem como. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Olha só que delícia. Com batatinha. Meus amores, está de matar um. Muito bom. Olha só, né? Aí, olha aqui, ó, nosso macarrãozinho bem soltinho, né? E aqui está o arroz. Então, esse vai ser o nosso almoço de domingo. Nádia chegou aqui agora. Olá, meus amores. E esse vai ser o nosso almoço de domingo, galera. Frango caipira, macarrãozinho, arroz. Também vão assar ali uma carninha, né? Então, vou tirar... Fiquem todos com Deus. Um beijão da Cris. Um beijão da Nádia. Ih, como é? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Nascer de várias notificações. E também nos siga no Instagram, que está passando aqui abaixo na tela. Isso. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho